A polícia civil cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos contra um homem suspeito de envolvimento em crime de extorsão na cidade de Nanuki, no Vale do Mucuri. As investigações revelaram que o suspeito conheceu a vítima em um evento social este ano, oportunidade em que trocaram contato telefônico. Com o decorrer dos dias, compartilharam foto e vídeo íntimos por meio de aplicativo de mensagens. No dia 8 de outubro, as extorsões teriam iniciado a ocasião em que o investigado encaminhou para o jovem um vídeo com uma montagem e ainda afirmou ter enviado as fotos da vítima para outra pessoa no estado do Espírito Santo. Em seguida, o suspeito pediu para o jovem R$ 1.500 para que as fotos e os vídeos não fossem divulgados na internet. Sob ameaça, a vítima realizou pagamento de R$ 900,00, bem como entregou o cartão de crédito ao investigado, que, em tese, estaria intermediando diálogos com terceiros. Percebendo que não conseguiria extorquir mais dinheiro, em tom ameaçador, o suspeito começou a constranger o pai da vítima, afirmando que precisava quitar uma dívida com uma pessoa. No entanto, o trabalho de inteligência da Polícia Civil, após levantamentos periciais de dados do aparelho da vítima, constatou não haver indícios de uma terceira pessoa envolvida nessa extorsão. O investigado foi preso e confessou o crime, sendo encaminhado ao sistema prisional.